Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo vamos com mais informação gamer. Tem coisa aí bem empolgante, tanto por parte da Sony, também exclusividade de jogos da Ubisoft e da Capcom pra um console aí que vocês já vão entender melhor do que eu tô falando. Então tá recheado o vídeo. Se você gostar do conteúdo, deixa um like que fortalece. Tô deixando pra você o link aí da Topo Games, a loja onde eu sempre pego os jogos bem baratos, PlayXbox, tudo aí no topo da descrição. Facinho de você tá clicando, já vai lá e garante o seu jogo. E páginas oficiais aí do Playstation faz outra postagem suspeita com referência a Dark Souls. Não só Dark Souls, mas jogos da From Software. A gente sabe que a Sony tem um exclusivo da From Software, né? Estilo Souls aí, que é o Bloodborne, faz muito sucesso e tal. E esses jogos estilo Souls sempre tem aquelas mensagens deixadas por players de tipo, vamos supor, você acha uma cinza no meio do caminho, um pergaminho, e aí você lê a mensagem e é tipo, sei lá, tipo, queda adiante, cuidado. Sei lá, inimigos fortes à frente, seja forte. Enfim, sabe essas mensagenzinhas assim? Estilo jogo From Software, eu acho que vocês estão ligados, né? A Sony tá colocando esse tipo de mensagem aí nas suas redes sociais. Pode ser alguma coisa que levanta suspeita de fato de um novo jogo da From Software vindo aí pro Playstation? Acho que é bem plausível, viu? No sábado, dia 25 foi sábado? Deixa eu ver, cara. Dia 25 foi na sexta, né? Ela comentou assim, ó, Precious Weekend Ahead, therefore, praise the message, que é, no caso, fim de semana, precioso pela frente. Sendo assim, venere a mensagem. Esses estilhinhos, tá? E não foi uma só, não. Você fala, ah, mas deve ter sido zoeira. Hoje, dia 28, ela colocou uma nova mensagem nesse mesmo estilo. Why is it always Monday? In short, don't give up. Que é uma mensagem bem clássica de jogos aí, Dark Souls, né? Estilo Souls, que é tipo, por que sempre segunda-feira? Resumindo, não desista. Essas mensagens podem ser, de fato, algo vindo aí em novidade pro Playstation. É claro que é tudo especulação em breve, né? Que a gente pode ter agora, mas que em breve deve ser anunciado alguma coisa a respeito aí. Mas é bem curioso. Deixa no campo dos comentários suas expectativas pra isso tudo, viu? E pra finalizar aí o que eu tava comentando no começo do vídeo, um relatório divulga possíveis novas informações sobre console de jogos da Apple. A Apple, né, grande empresa aí que faz celular, computador, tablet, enfim, a Apple, né? Pode ser uma nova produtora de consoles de videogame. A Apple tá em praticamente todos os segmentos, né? E ela tem uma divisão games dentro da empresa lá que faz jogos mobile, né? Uma divisão ali que publica jogos. A Apple é muito forte na área mobile. E já faz uns anos que vem tendo essa possível vinda da Apple pros consoles de mesa também. E a empresa estaria tentando convencer a Capcom e Ubisoft a desenvolverem jogos exclusivos pra sua nova plataforma. Cara, ia ser uma parada assim que, tipo, eu não vejo isso como bom porque o console da Apple deve ser muito caro, né? Se for se basear por tudo aí que a Apple traz, né? É iPhone, os MacBook, iMac, tablet, é tudo muito caro. Então, pra videogame, mano, ia ser um negócio muito acima da média, né? Tendo em comparação as outras concorrentes, Sony, Microsoft, Nintendo. Então, e ainda mais com jogos de peso exclusivos, Capcom e Ubisoft, né? Então, isso daqui foi encontrado em um dos relatórios aí da Apple. E é um rumor por enquanto, tá? Mas, vamos ver, eu vou ficar atento pra se tiver algum anúncio oficial de um console da Apple, eu trazer pra vocês e também até em uma nova, como posso falar, exclusividade de jogos da Ubisoft e da Capcom pra ela também, tá? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais. É bom vocês ficarem atentos aí então. Então é isso. E valeu!